Olha, quando Deus chega e diz que vai mudar a situação, meu irmão, saia da frente, porque muda tudo, muda tudo, muda tudo. Aquilo que você pensou que tinha sido interrompido e finalizado, quando Deus chega e diz, eu vou mudar a situação, aleluia, Ele faz as coisas do final voltarem ao começo, aleluia, partir lá do zero, começar tudo de novo. Ele faz quem não queria mais querer, Ele faz quem quer não querer mais, Ele coloca frieza no coração que estava quente, Ele esquenta coração frio, Ele faz quem não queria abraçar mais gostar de abraço, Ele faz filho que saiu de casa voltar para casa, Ele faz marido ser quebrado, e esposa também, Ele coloca em leito e Ele tira de leito, Ele dá a vida e Ele tira a vida, quando Ele chega e diz, eu vou mudar a história. Deus prometeu, eu vou mudar essa situação, o povo de Israel vai voltar para sua terra, o povo de Israel vai ser restaurado, e ainda mais, eu vou encher o meu povo com meu espírito, trazendo vida nova.